Salve galera, trazendo aqui no canal o guia do novo evento, evento web do Baizu, Remédios Herbais. O evento está um pouquinho complicado de fazer, então vou trazer aqui o guia rápido de como você fazer e receber as 40 gemas o mais rápido possível. Então aqui a gente tem algumas receitas, porém essa receita é a receita antiga, se você fazer não vai dar certo. Tem algumas instruções aqui que você tem que fazer para alternar essa receita. Então seguindo essas instruções, eu vou dar aqui a dica de como você fazer a receita. Então você vai colocar essa flor de lótus aqui, essa flor verdinha aqui dentro do pote, você vai colocar duas delas, depois você vai colocar uma flor branca e finalmente aqui duas caldas de lagarto. Aí você vai clicar no pote aqui para mexer, né? Para mexer esses ingredientes e fazer a receita aqui. Não esquece de clicar no pote ou não vai acontecer nada. Aí dando certo vai aparecer aqui, vai aparecer aqui o remédio. Então vamos lá para a segunda receita aqui, novamente aqui a receita antiga, né? Você tem que fazer algumas modificações aqui nessa receita para dar certo. Então a primeira coisa que você vai fazer é pegar a flor flamejante, esse item laranjinha aqui, colocar uma flor flamejante, depois outra flor aqui, se eu não me engano, essa liro de vidro, essa flor branca com azul, depois você vai colocar uma dela, depois você vai colocar dois itens desse daqui, que eu não lembro o que que é, esse item azulzinho, alguma coisa de espinha luminescente, o nome desse item, vou colocar dois desses e finalmente uma flor violeta, a flor roxinha aqui e agora sim você pode misturar os ingredientes. Então é assim que faz a segunda receita. Agora a terceira receita você vai ter que fazer modificações novamente. Agora você vai pegar uma baga, essa fruta amarela, uma cauda de lagarto, uma cauda de lagarto, uma nozes, que é esse item aqui, meio estranho, mas esse item é a nozes, né? E finalmente aqui duas flor liro de vidro, para finalizar aqui a nossa terceira receita. Terminando aqui a terceira receita, vai aparecer algumas outras receitas secretas aqui, mas você não precisa se preocupar com isso, é só algum conteúdo adicional, você pode ir lá e clicar para ver a dica dessa receita e fazer a receita, mas sinceramente não tem nenhuma recompensa adicional, você já pode vir aqui no número de recompensas e resgatar tanto a mora quanto a gemas. E isso conclui aqui, esse guia aqui do evento web aqui do Baizou, em breve o guia do evento do Genshin, um evento que está muito grande, dá mais de mil gemas de recompensa e a faruzã. Então acompanhe o canal no próximo vídeo aqui, o guia do novo evento aqui no Genshin. Valeu!